O rei não se cansa de me atrapalhar Meus dragões farão Vento bravo implorar Agora meu corpo vai se transformar E pois perto tá do lado de cá Vocês heróis são muito fáceis de enrolar Meu nome é Lady Prestor, que enorme prazer Eu sou a Problematriz, não vamos esquecer Orgulho de herói é que não vai me deter Fogo e enxopo, isso eu sei fazer Não ache que é conversa, ouve só isso aqui Ou melhor, ainda vem aí Então acho que é hora de me assumir Mas olha só, mamãe Ou melhor, vem aí Meu nome é Lady Prestor, que enorme prazer Eu sou a Problematriz, você não vai esquecer Entre no covil, venha aí estremecer Pois o melhor vem aí O melhor só vem O melhor ainda vem aí O melhor ainda vem aí Obrigado.